Seja bem-vindo a Notícias das Marcas dessa semana e já deixa anotado na sua agenda. No próximo programa você acompanha a cobertura exclusiva da terceira edição Campo e Ação da Roche do Brasil, que aconteceu em Carambei, no estado do Paraná e reuniu cerca de 450 pessoas vindas de várias localidades aqui do nosso país, inclusive aqui do país vizinho, Paraguai. Reportagem especial na semana que vem. E por falar em evento, o 15º Simpósio Sai Brasil de Máquinas Agrícolas acontece agora no próximo dia 30 de agosto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O simpósio vai reunir fabricantes, engenheiros e profissionais que desenvolvem as máquinas agrícolas no Brasil. O Marcas e Máquinas, como apoiador oficial, traz para você um desconto especial de 20% na inscrição. Basta usar o código MMMáquinasPromo, que está aparecendo na sua tela no ato da inscrição. Garanta já sua inscrição no portal Sai Brasil de Máquinas Agrícolas. E para finalizar, eu quero te contar outra novidade. Entre os dias 29 a 31 de agosto, acontece no estado de Illinois, Estados Unidos, uma das maiores feiras de máquinas agrícolas do mundo, a Farm Progress Show 2023. O Marcas e Máquinas estará presente em parceria com a Millenium Agroviagens e traz um conteúdo exclusivo para você. Saiba ainda o que a GTS está levando para essa grande feira. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.